Ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço te pega o boladão Ah, ah, já deixa de poder, tá com foda E levo todas pro colchão Praốtes pra nada aspirir, que tocava longe da favela Ok, eu cantoquei, cantoquei Curadura de péjudo que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como te decetei Pra delle espra na paz piriqui rumoeste da favela Ok, eu cantoquei, cantoquei Curadura de péjudo que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como te decetei Pra fazer tu esquecer com o meu desenho Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer com o meu desenho Pra fazer tu esquecer com o meu desenho Perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrem Ah, ah, quem mandou você contar pra todas E o braço e pega o volatão Ah, ah, a gente deixa de pôr teu saco toda E leva todas pro colchão Podes pra não transpire que tu calma Tudo da favela Ok, 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 ok Curatura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer com o meu desenho Pra fazer tu esquecer com o meu desenho Vou fazer tu esquecer, com o meu de pé na fé mulher Vou fazer tu esquecer, com o meu de pé na fé mulher Vou fazer tu esquecer, com o meu de pé na fé mulher E aí, JQ no beat, é o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro Eita porra, será que tá ouvindo o T-Five? Pode ir aqui, ó no beat mesmo